O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. 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 METUEL Na frente ao Amaduim Em recuperação do Lucas Rodrigues No toque no meio da chance do gol Bateu! Goool! Não tem jeito João Miguel Godinho É do canto Abre o placar A equipe do canto do Rio Solta que favorece A equipe do canto do Rio A atuação do Vasco reclama A do canto do Rio aplaude Lançamento feito Tentou desviar o gol Gol Não tem jeito É do canto do Rio Está 2 a 0 2 para o canto 0 para o Vasco Calma, vinha bacana na primeira etapa Já saiu jogando aqui a equipe do Vasco Bernardo França Botou na frente o Bernardo Toque Buscando o Murilo Ficou com o Camavinga Deixou para o Bernardo Bateu para o gol Gol Não tem jeito Bernardo França É do Vasco Diminui para a equipe do Vasco Bernardo França Leva para a perniceira Tentou toque na frente para o Murilo Ajeitou de primeira para o Camavinga Caiu ali Camavinga Ajeitou Bateu Gol Gol Não tem jeito Calma Vinga É do Vasco Empaque o jogo Amendoim dominou Ajeita atrás Murilo Bernardo França Murilo no meio Que bolão Chute Olha o gol Da virada Gol Lucão É do Vasco Vira 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 Vasco da Gama Vai cobrar o escanteio Brian Rolando Amendoim Ih O que que o Amendoim tenta fazer ali A bola volta Miguel Dias Bateu para o gol Bateu 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 Gol Gol Não tem jeito Miguel Dias É do Vasco Quebrou a camisa 17 Miguel Dias de peito A bola vai sobrar com o Brian Olha a chance do quinto O Brian Bateu Gol Gol Não tem jeito O Brian É do Vasco Tem a chance do terceiro gol Lucas Restando 53 segundos Autorizado De perna direita Bateu para o gol Gol Não tem jeito Lucas Pitbull É do Canto Diminui para a equipe do Canto No Rio de Pênalti Tentou o toque na frente O Pedro Lucas E pinta a saída pela linha de lado O toque Faz o domínio Lucão Levava a perna direita Ajeita Bate para o gol Bate para fora Finalização Foi para fora Passou a direita No gol Foi o suficiente Para levantar A torcida do Vasco Vem para a cobrança Saiu o Murilo Toque no meio Arriscado Saiu bem O Bernardo França Carregou Ajeitou Achou Colocou no meio Para o Camavinga Passou por ele Murilo Bateu Em cima da marcação Afasta Bota para fora É lateral Para o Vasco Botou na frente Ali o Brian O toque no Camavinga Na direita Bateu para o gol Bateu para fora O Vasco Tenta O gol de empate Restando 5 minutos No final da primeira etapa Vai sair jogando ali o mesmo Vem para a cobrança Do lateral Toque na frente Faz a proteção Murilo Sai do gol Lumpedro Faz a defesa Quebrou na frente O goleiro do Vasco Interceptação feita Pelo JP Tentou o toque na frente Chega o Bernardo França Para o Camavinga Contra-ataque do Vasco Preferiu O toque Brian Ajeitou Bateu Cruzado Bernardo Bateu Para fora O Vasco Teve a chance No contra-ataque O Bernardo França Bateu para fora Quase Quase O primeiro gol do Vasco Está autorizado Vem para a cobrança Bateu para o gol Murilo Acabaram Atravessando Na frente do goleiro Não vale Bola ao chão Não pode atravessar A bola volta Lucas Caído Apasta Muita garra Muita briga Muita luta Camavinga Murilo Abriu na direita Bernardo Teixeira Vai bater para o gol Travado Pelo Lucas Rodrigues Bola pisada Brian Botou na frente Cruzamento na área Chega a marcação Tenta afastar O JP Não saiu João Miguel Recebeu Vai bater para o gol Perfeito Na recuperação Bernardo Teixeira Atira dali Bota para fora É escanteio Para a equipe do campo Vem para a cobrança Bola rolada Devolução Lucas Rodrigues Ajeitou Prefriu Toque Que bolão Muito forte Não alcança Lorenzo Felipe Seria um bolão Do Lucas Rodrigues Mas ela foi muito forte Bola volta nele Bateu para o gol João Miguel Esplutindo a marcação Bernardo França Perdeu o chute A bola volta Bateu para o gol Defendeu Pietro Caiu no canto direito Fez a defesa Olha a chance do empate Pietro de novo Vai sobrar o chute Do JP Pietro Sensacional O goleiro do Vasco Enrico Vai para o Manamano Brian Boa bola Para o Henrico Achou bem Henrico fez o drible Vem para o ataque O Vasco Perdeu a bola Na chance do gol Ajeitou Bateu para o gol Defendeu Pietro Mais uma vez O goleirão do Vasco Salva Essa bola segue viva na área Caiu É pênalti Penalidade máxima Para a equipe do canto O João Miguel Caiu na área A arbitragem parou E marcou o pênalti A torcida do Vasco Canta o nome do Pietro A torcida do canto do Rio Canta o nome do Lucas Rodrigues E vamos para o nosso Som do intervalo E você que está aí Não sai E veja quem faz O nosso canal Crescer cada vez mais Aproveita Se inscreve Deixa o like Isso ajuda demais E vamos para o nosso Patrocinador Oficial Amor Investimentos É um escritório de assessoria Focado em clientes De alta renda Empresa É credenciada Na XP Investimentos Focando em um atendimento Excelente Para seus investidores Entre em contato Pelo site Que está na sua tela O seu patrimônio Merece a nossa expertise E agora vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro De ginástica Artísticas Em campo grande Localizado na estrada Do Mendanha Do número 976 Próximo ao workshop De frente pro clube Dos aliados Aula pra crianças A partir de um ano e meio Até os adultos Vem experimentar o mundo De um novo ângulo Entre em contato Pelo Instagram Arroba as ginásticas Ou pelo celular 219931222279 Vemos também a Madre Pérola Que é uma corretora De seguros em geral Com melhor atendimento E melhor preço Entre em contato 21197002 9370 Ou pelo Instagram Arroba a Madre Pérola Corretora Conheço Dom Diego Colégio Mais novo E de melhor Ensino Na zona oeste do rio E com preço Que cabe no seu bolso Ele fica Próximo ao centro De Santa Cruz Entre em contato 21978909955 Ou pelo Instagram Que está na sua tela E claro Vamos conhecer Nossos parceiros A Artitura É a mais completa empresa Pra você organizar Sua viagem De uma forma rápida E prática E com melhor preço Então entre em contato 2199182732 Ou pelo Instagram Arroba a Madre Pérola Eeeh Ponto Turismo Rono Estúdio Leandro Onde você pode fazer A sua gravação Com a melhor qualidade Por preço Camarada Mais informações Pelo contato 21965 474928 Ou pelo Instagram Arroba a Rono Estúdio Leandro B Underline Oficial Eu sou inseguro Eu sou imprudente Consultor Era Todos os tipos de seguro Em um só lugar Entre em contato 21992 3437 Oito, oito, pelo Instagram, arroba prudente consultória E temos também nossa distribuidora Oficial Atops com Samba Onde você pode personalizar o seu produto com a melhor qualidade Tem contato 21-985-2641-00 Pelo Instagram, arroba tops do Samba Neline E temos pacotes especiais para você eternizar O lance do seu filho e o super DVD E claro, feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil E pra fechar, você pode nos ajudar na nossa cobertura carnavalesca Assinando e sendo membro, folia por apenas R$ 1,99 por mês Ou ajudando no Pix que está na sua tela Onde você pode nos ajudar na nossa cobertura carnavalesca Onde você pode nos ajudar na nossa cobertura carnavalesca